Lã! Olá! Lã! Lã! Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vai, vai, vai. Ai, eu queria te mostrar uma coisa. Vai um pouquinho mais pra trás. Mostra. Vai mais pra trás. Gente, eu sou o Crio, mate. Sou o Crio. Aqui. Aqui, ó. Vou provar minha inocência. Vou provar minha inocência. Quem quiser ver que eu sou... Que isso? Quem é que acha bom o negócio? Eu acho que é o preto ou o ciano. Como assim? É o preto. Por que eu? Eles não tem braço. Eles não tem braço. Bota no ciano. Bota no ciano. Vai, vai. Tchau, Ciano. Tchau. Fala, pessoal. Meu pai tá morto. Fala, pessoal. Meu pai tá morto. Bota no Luciano. Bota no Luciano. Olha. Olha. Fala, pessoal. Meu pai tá morto. Ali, ali, ali. Para de dançar, por favor. Olha aqui. Ali, ali. Olha aqui. Não sou eu também. Se liga. Eu sou ruim. Meu. Não tô fazendo porra nenhuma. Eu tô fazendo. Tô fazendo. Plau, plau. Plau. Não tá passando nada aí, doido. Como não, doido? Eu tô fazendo aqui, ó. Plau, plau. Eita. Eu não tô conseguindo. Aí. Ah. Pessoal, pessoal, pessoal. Pessoal, pessoal. Pessoal, pessoal. Pessoal, pessoal, pessoal. Pessoal, atenção aqui. Atenção aqui, todo mundo. Por favor. Peça um minutinho de atenção. Fica todo mundo ali na frente. Fica. Vai você ali pra frente também. Eu quero falar magulho. Vai ali. Não watch me now. Watch me now, né? Não watch me now. Watch me now, né? Não, não, não. Não. Watch me now, né? Esquipa, esquipa, esquipa. Amarelo, 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 amarelo. Não sou eu, não. Esquipa. Amarelo, amarelo. Amarelo nada. Não. Fala, pessoal. Meu pai tá morto. 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 Fala, pessoal. É difícil aqui, né? O purgatório é complicado Pai de travar essa voz Eu vou chamar a menina pra sair Tá travando Pessoal, pessoal Só queria deixar uma coisa claro Eu vou fazer uma denúncia aqui O branco e o roxo Eles tão tramando alguma coisa Eles tão tramando alguma coisa A gente vai falar que ele tá tramando Você quer que a gente fala que ele tá tramando? Ele tá rimando, eu tô com medo dele, doido Ele tá, ele tá Ele não pode simplesmente chegar pra mim e falar Olha, a gente tá tramando um negócio Ele chega e fala Olha, a gente tá Só quero fazer as minhas tasks Sem ninguém me bater O que que eu tenho que fazer aqui? O que é isso? É o Lanzinho! É o Lanzinho! É o roxo! U! Bu! Lixo! 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 Você é um lixo! Ó, você é inteiro! O Lanzinho falou assim pra mim Quando entrar no game Quando entrar no game A gente fala se ele postou ou não Ele não falou Então é porque ele tá tramando alguma coisa Olha lá! Olha a cara dele! Ele tá tramando mais coisa com outras pessoas Vamos lá! Você nem consegue ver minha cara! Ele tem um ponto! Ficou difícil! Ele tem um ponto! Ele tem um ponto! Eu votei em mim mesmo! Tchau Lan! Tchau! 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 Tchau amor! Tchau amor! Tchau! Desculpa! Tererere! 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 Alegria! Alergia! 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 Fala Galera! Meu Pai que tá solto! Uhul! Ganhamos! Fala galera, meu pai tá solto 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 Olha lá Eu vou votar naquele cara Tira esse cara Sai, sai Fora, fora Sai da nave Sai da nave, Truter Esse cara me deu medo Meu pai tá solto Fala, galera, meu pai tá solto Fala, galera, meu pai tá solto Calma aí, calma aí Vocês não se incomodam com o fato de que só nós mexemos os braços? E ele não? Eu acho que ele tem que morrer Todo mundo concordou que ele tinha que morrer Todo mundo concordou que ele tinha que morrer Ele não te abraça Se tu me der cinquentão, eu voto no Ali Cinquentão aqui, ó Na mão Dá Não, cinquentão Milzão, você vota no Lei No Lei? Eu voto Mas ele vai me dar mil reais Calma, mil reais você também Mil reais Mas o Lei é uma gostosa Mil reais, quem é que quer dinheiro, doido? Eu vou votar no Lei Vai lá DJ Azeitona Ai, 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 ai Ninguém vai pra pé de mim Ali, ali Bota nesse cara Foi ele, foi ele Bota nele, bota nele Ali, não, Ali, vamos conversar Ali, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem aqui Não, Ali, rapidinho, rapidinho, Ali Fala galera, o Lan tá morto Olha lá Olha lá o corno caindo Tchau Fala galera, o Lan tá morto Fala galera, o Lan tá morto Gente, eu sou um gorila Olha lá, sempre ele É sempre ele Você viu, né Você viu, né, Lan Eu vi, eu vi Eu vi também Você é suspeita, hein Não, não é eu, não Você é suspeita Não, é mentira, é mentira, é mentira É mentira É o preto, é o preto É o preto, é o preto Todo mundo É um patrozinho Tchau Olha lá Olha ele ainda mora dançando Tchau Fala galera, o preto tá morto Fala galera, o preto tá morto Fala galera, meu primo tá morto Você não ri aí do outro lado da sala, doido Tu não ri aí do outro aí, irmãozinho Arô, gente Arô Arô Arô, o Lê atrás O Lê atrás O Lê Alguém matou alguém Pera aí, alguém matou alguém O Lê Ele tá tossindo Ué Onde é que tava o Marvin Onde é que tu tava Onde é que tu tava Eu tava trabalhando, cara Fazendo ali, meu tempo Aonde? Eu tava ali pegando uma gasolina Tá bem, tá bem pausa essa história Tá, tá Ninguém fala que tá sujando Se não for você, aponta pra quem é, vai Se não for você, aponta pra quem é Eu vou dar uma bica com os dois penos, cara Peraí, 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 peraí Agora vai Toma Ele não conseguiu dar bica Ele não conseguiu dar bica Ele não conseguiu dar bica Oh, isso daí não é um crime, né Vota nele Isso é crime Isso não é crime Isso não é crime Isso é crime, sim Você vai me matar, é? Não, não sou eu Eu sou branco Não sou eu É verdade, branco nunca é do mal Eu aprendi nos desenhos Vamos lá, em trás deles Fala, galera O meu pai tá louco Fala, galera O meu pai tá louco O que é isso? Ô, quem foi? É o comedor de pizza É o comedor de pizza É o comedor de pizza É o amarelo Que eu? Eu não fiz nada Eu tava parado É o amarelo Tu não viu o que foi? E o que que eu fiz? Você tava dentro da pessoa que morreu Explica isso Nós dois, tava Não, ele não tava Eu tava vendo ele Eu tava do lado Ele tava do ladinho Ele tava do meu ladinho Ele botou em mim Ou não? Tchau Não, não importou Fala, galera Meu pai tá morto Fala, galera Meu pai tá morto Fala, galera Eu ganhei Fala, galera Meu pai é gay Fala, galera Fala, galera Fala, galera Obrigado.